Ué, pra você que não me conhece, eu sou o Lois, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, ó, mano, isso eu vou te falar uma coisa, eu já vi que a roda do carro tá toda descambalexada, a corrida tá toda descambalexada, então, corrida surpresa com o carro surpresa do menino português aí, ó, é isso mesmo, meu teatro? Vagamundo, tô? É drift, barra da drift. Qual que é o nome do negócio que eu falo? Belega é tcheco? Não, eu falo um depois. Nunca falei, nem mais. Escambela achada. Escambela achada? Diga aí, escambela achada. É, enquanto tá escambelado uma coisa, né, é acho que tem que escambela achada. Bateram aí e empurraram, velho. Meu Deus do céu, velho. Vambora, mano, deixa o like, hein, vocês queriam aí, faz corrida surpresa, tá aí, ó, corrida surpresa. O carro surpresa ainda, tá piorar a situação toda ainda. Corrida aí e o fogo. É o seguinte, eu posso bater na minha trajeira aqui, eu vou chular lá no meio do marco. Que isso, cara? Escambela achada ele aí, velho. Eu vou chular no meio do marco. Ah, capotei! Ai! Eu me pegoi mais tarde. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu pegar. Pera aí, amor. Capotou em cima de mim, Lodge. Eita misericórdia, hein. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, velho. Tá confusão de carro, gente. Nossa, tá ficando é todo. O carro não para reto, não. Você já viu o tamanho do carro? Eu tô deixando você vir na frente. Eu só me consigo pegar 7 pontos. Meu Deus do céu, você não viu isso com o meu carro, velho. É a dança de uma xixi. É a dança de uma xixi. Você é o meu frente, velho. Você é o meu frente, velho. Eu tava com corrida, surpresa com o carro, velho. É, ai que arrebenta, porque... O que faz correr de surpresa com o carro normal é de boa. O que é esse? O cheque tava ali, mano. O cheque tava do outro lado. Tá tudo fora de serviço, né? Eita. A traseira desse carro, a lanterna traseira dele é muito top, velho. Muito top, né, velho? Nossa, parece um bicho. Parece o quê? Um bicho. Beleza, chá. Esse clope, um change, mano. Cura, Gosto! Um change, mano? O que é isso, cara? Perdeu o cheque de cordeira. Que graça, né, Lloyd? O Gosto perdeu de graça ali também, o cheque. Ah, quem que é? Ah, quem que é? Preto nos amiguinhos. Segura, segura. Meu Deus! Calma, já bateu. Calma, calma, calma. Ah, o cheque! Eu tô calmo. Eu peguei ainda, velho. Na cagada, meu. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei na cagada, meu. Esse cheque aí é foda, velho. Meu Deus, velho. Pega o cheque. Pega o cheque. Pega o cheque, 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 cheque. Portuga tomou um tiso lindo, né, pai? Por que que não é isso que eu peguei na pista? É um crocodilo. Crocodilo? Ó! É um dinossauro. Eita, tem uns tratô aqui, velho. Ah, pelo menos dos tratôs. É o Zanet. Ah, vim, né? Zanet. 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 Zanet, Zanet, Zanet. Zanet, 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 Zanet. Zanet, Zanet, Zanet. Zanet, 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 Zanet. Zanet, 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 Zanet. Zanet, 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 Zanet. Ó lá, GSP. Volta eu pegar GSP. Nossa, tá na... Fechei o... Ficante ciranda, cirandinha aqui, ó. Oh, tá roubando o tagging aqui. O Tuga tá me empolgada aqui. Ah, não, eu tô até já me empolgada, hein? Eu fiquei com medo de usar o retroceder e empolgar. Eu fui pra última. Eu tô em posição, hein? Voltei pra aqui, voltei pra aqui. Não, vou mentir pra você. O carro, o galo cego tava mais difícil. Não, não, o carro é de bom. Não, o carro aqui tá... Sim, não tá ruim, não, mas também não tá bom, não. Segura. O que quebra nele é o sec... É o sec point. Quebra o sec... Ah, lá, 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 lá. É, isso aí. O freio também quebra. O velho não tem. O freio. O freio. Não, ele tem que freio. Voltei, dá um jeito no seu... Seu sobrinho aqui, hein? Errou. Vai lá. Seu sobrinho. Foi mal. Tem até medo de esse cachorro me matar, velho. Não, não. Ele teve freio, mano. O vovó o velhinho, né? Pode ficar doido, porque ele gosta de carne. Ele gosta de carne. É, tá bem, né? Ele não gosta de carne em busca, não. Tem uma chiguaçu e cuspiu, né? Oh, oh, oh. Foda, né? Foda. 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 Eu tô quase caindo da cadeira aqui virando velho. É o passageiro? É, senão o carro não vira aí. Eu faço isso. Olha lá, se eu não faço isso não ia. Peguei? Não peguei. Bora. Ih, já bate ali. Cadê? Ah, bateu junto. Olha o Zoy ainda na frente velho. Ah, ele me bateu velho. Foi mal, foi mal. O carro não freou velho. Tô bugando. Imagina que isso aqui aconteça com ela. Ô Loi, dá um recado pra galera aí. Galera, é o seguinte. Tu aí. Ah, tá vendo? Agora você espera aí. Agora você espera aí. Eu só vou dar um recado pra esperar. É o seguinte mano. Tu aí que quer jogar com a gente. Que tá afim de jogar. Que não tem um Xbox. Que tá afim de comprar um. Mas não tem condição. Ou então tá querendo. Ah velho, podia pegar um Xbox do céu pra mim. Mano. Não dá mole não. Zoy o Game. Como assim Lloyd? Zoy o Game? Agora é Papai Noel? Sim. O que que tá acontecendo? Mano. Ele tá lá. Então. Ele tá lá. Ele tá lá. No Instagram. Fazendo. Né. Uma. Não posso falar aquela palavra. Mas tá. Mano. Você pode concorrer a um Xbox Series S mano. É. Lloyd foi mal. Lloyd. Nossa. E como é que eu faço pra compartilhar? Como é que eu faço pra compartilhar? Como é que eu faço pra ganhar algum Xbox? Quer ganhar muito Xbox? Me dá um Xbox. Seguinte. Estamos fazendo 12 horas de live todos os dias. O link do aplicativo da live que a gente tá fazendo agora tá na descrição do Instagram do Zoy o Game. Lloyd. É só baixar lá e pronto. Mano. É só você baixar o aplicativo pelo link do Instagram do Zoy. Já tá concorrendo. Outra coisa. Tem uma foto lá também. Marca lá um amigo. Comenta qualquer coisa também. Pra poder né. Engajar a foto lá. E depois você também participar. Mas Lloyd. É só entrar lá e boa. É mano. É só você entrar no aplicativo. E ficar assistindo a live. Quanto mais tempo você assistir live. Mais chance você tem de ganhar. Tá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Estamos ao vivo agora. Agora. A gente veio de olho das oi. Ah. Nossa. Esse checkpoint aqui é. Lloyd. Mas você só joga Forza lá. Mano. Joga de tudo. Joga de tudo. Aí. Lê do Gabriel Lima aí ó. Eu vou vincão pra você Lloyd. Vincão pra mim? Pera aí. Meu Deus do céu. Pera aí. 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 Que tá na frente do negócio aqui ó. Olha. Salve Zoy. Eu sou fã. Meu Deus do céu. Você assistindo todos os dias. Vim e mandar um salve para a Primeira. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O lugar do Zoy é o McCorongo. Eu fiz um check ali. Até lá. Mano. Perdeu lá do estadio sem ter. Não. O Zoy fez eu errar o negócio aqui tá vendo. Foi sim cara. Eu fui tirar o OBS da frente do negócio ali ó. Quer fazer relargada? 59%. Não. Pode embora. Vota. Vota. Vamos chamar. Não é do Gabriel Lino. Tu não pegou esse chefe não. Qual é, HSP? Me tacaram longe. Foi tu, né, Kenny? Que dia que são as lives? Todos os dias. Segunda a sexta, na verdade. Kenny sujando. Ele tacou longe. Isso aqui é longe, ó. Pergunta, HSP, se ele sabe. Você sabe, HSP? Do que? De que dia até que dia? De que dia até que dia? Segunda a sexta. Segunda a sexta, que hora? Segunda a sexta, a live... Morreu. Morreu. Entendi, não tá dirigindo não, né? Morreu. Vim pra jogar com a gente. Olha os caras. Morreu de novo. A live é de oito às oito. Segunda a sexta. Segunda a sexta, de oito às oito, e sábados no meu canal. Tem dia. 11h30. Não, Jaguar, não, Jaguar, não, Jaguar. Você tá me empurrando? Que isso? Tá oprimindo o cara aí, velho. Olha esse checkpoint aqui. Otário. Nossa, caralho. Matou um otário do outro. Vamos ter que dar esse melhor. O que ele tá mais emocionado? O cara é agressivo. Vamos esperar os meninos. Cadê o outro? Qual a manja é batirica? Bora, espera aí, Ghost. Vamos esperar os meninos. Subi aí, subi aí, vou ver se eles vêm. Vi, rapaz, tá vindo ali. Vamos mostrar como é que vem, ué. O que é o doido? Ah, é o doido. Ah, é o doido. Ah, é o doido. Tem um cheque no cantinho ali, velho. É, corrida com o treino. É, o que é ele? É, o que é ele? Ele é carro instantâneo. Ai, poste. Meu Deus. O que é o doido? O que é o doido? Deixa só jogar. Só me levando a árvore, tudo no fundo ali. Olha, Holand, dá parabéns pro Gold, chefe. Inversar dele? Não, ontem ele foi campeão da categoria classe C do campeonato que tá rolando. Ah, não é importante. Brincando, mentira. Parabéns, Ghost. Parabéns, Ghost. É aquela que vai e volta? Vai e faz o carro mais rápido? Sim, isso. Aí é top, hein? É tipo, é o campeonato de Resta 1. É o campeonato de Resta 1, né? Isso. Sim, mano, os caras ficam no romeiro. Agora essa semana é classe B. Aí o buraco tá ficando mais embaixo agora. Aí vai apertando, né? Quando chegar no S2 e X a gente conversa. Não tem carro de final X agora. É, a gente tem carro de final X agora. Olha o silêncio prevalecendo. Se liga, galera. Se liga, se liga. Se liga, se liga. Pra onde? Nossa, a Rose matou todo mundo. Abre onde que é agora? Ah, mas aí eu também não vou caminhar. Como é que você chega aí? Você vai ver como é que mata todo mundo, né? Até a gente chegar... Ah, não foi, velho! Pera comigo aqui. Você pega uma arma assim? Mano, foi de novo. Tá bugado, cara. Pega essa caralho aí, porra! Pega essa caralho aí, porra! Dá licença! Tu quer pegar, velho! Pera aí, Zoy! Dá ré aí, porra! Você tem que sair da minha frente! Pera aí, Gaspê! Pega esse pé! Mano, eu passei no checkpoint muito... Mano, bugou pra mim. Não dá pra pegar, não dá pra pegar. Não dá, cara! Não tá pegando! Eu não peguei também, não. Eu buguei, eu buguei, eu buguei. Acabou o vídeo. 10 minutos de vista aí. Então eu vou... Mas, sério? Você pegou! Não quer pegar, ó lá! Tô parado aqui, ó! Tá indo! Bora aqui! Aí, encontrou! Aí não, Rosi! O Loi tem que dar uma porrada lá! De frente! Não, é o Rosi! Deu uma porrada de rei! Deu uma porrada de rei! Deu uma porrada de rei! O carro pulou! Pega, raspando ali que você consegue! Eu vou raspadinho! Ó! Tript! Como é que tu tá, meu filho? O cara me deixava sozinho aqui, mano! Nunca mais eu faço isso, cara! Eu também, mesmo! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Carrocina, velho! A habilidade passou! Ah, morreu! Opa, o português! Tô quase fingando de novo! Meu Deus! Meu Deus! Vai por um lado, vai pro outro! Não tem freio! Eu podia ter freio, pelo menos o carro! Se o carro tivesse freio, eu já ia ajudar muito! Calma, gente! Calma! Vai, subiu! Vai, subiu! Aqui é a burra! Ai, Jesus! Eu não sei. Eu não sei. Até agora, velho! Vai, cara. Vai, cadê o negócio? Tá em quinto, né? Esse gruio é safado, velho! Valeu, civil! cadê? malandro daqui a pouco eu acho o checkpoint aqui em casa mano, perdi o checkpoint esse aqui ai não eu perdi que check? ah de novo, eu peguei quem pegou só eu peguei eu peguei também mas eu tinha pegado nossa que culo é bom pessoal vai la o meu ropa o Jego? vai 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 chega chega da medo de ver o checkpoint na parede meu amigo essa aqui é um valeu Pera, 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 pera! Pera, 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 pera! Calma aí, Kenny. Nossa, agarrei, velho. De nada. Nossa, velho. Olha ali. Pega, filho de uma égua! Eles levantaram, não. Foi o Kenny, velho. Não, não. Ah, não, velho. Esses check fica pequeno, velho. Me lembro do Valdeiros 14, velho. Nossa. É muito isso no Valdeiros 14, velho. É muito beira de carro. Ah, não, cara. Viu, é carro. Sai do meio da bagunça, mano. Fiz nada, velho. É o Kenny. O que? Chegou. Eu tentei tirar o líquido da bagunça. Vai devagar, vai devagar. Quem fez essa corrida aí? Tô foda. Ó, vai tá indo pra aí, velho. Isso é vingança? É menos que mais dá. É menos que mais dá mais. É o prazer do Lloyd. Para de atirar a nossa minha cara. Menos que menos é nada. O que? O que? Você tem que subir na casa. Olha ai. Meu Deus. Nossa, o seu bem aqui na moral. Vamos embora. Tem que subir aqui ó, tem que fazer uma volta aí, ah beleza, bate na arve mesmo, o que é isso aqui no chão? Não sei, terra, ai caralho, ou é terra ou é asfalto, nunca nem vi, não é asfalto ou não é asfalto? Ah Paulo, meu Deus, vai que esse tiro! Meu Deus do céu, você não consegue passar, ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue. A gente colocou pra não passar por aí, vamos lá. Falou, vai ter, vamos embora. Caramba, olha o fundo, velho Teneza, me limpa que eu não tenho medo Pulou, Lorde Ai, meu Deus Nossa, caiu igual uma bosta Caiu no mesmo lugar de novo Não, pô Eu tô passando pelo mesmo lugar Eu passei da outra Zigzagas, Zigzagas no caminhão Nossa, olha ele em cima ali, velho Ai, meu Deus Caramba, eu já chegando pegando muito, velho Como que eu não caí? Eu sei lá, bro Que que foi? Perdeu o freio Eu vi O carro não tem freio, velho Ah, não pegou, velho Em cima do shank Cara, eu ainda vou devagar A gente vai descer aqui E tá apostando igual Pô, eu tinha esquecido como é Corrida surpresa contra o carro Foda, velho E quem tá... Deixa aí nos comentários, galera Se vocês curtem esse tipo de corrida aí, velho Misericórdia Teve um cara que pegou o carro errado Tô agarrado nessas pedras aí Certo? Certo? Aham Ele veio de Dodge Dart Ficou preso nas pedras Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu A gente teve que voltar pra ajudar ele O cara eu agarrei Me ajuda aqui Eu te ajudei Não, eu fui embora agora O cara é um por cê, velho Nossa, mano Tu é um otário, hein O cara é um por cê 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 Agora é custo Certo, é custo Não Não Deve ser que eu vou ganhar ainda Do jogar Shirana, velho Vai, meu cara tá com a porta da infinita Agora eu fui Agora vai Meu Deus do céu Ok, agora eu vou perturbar o Luke aqui Tchau, bota Tchau, bota Não pegueu Tchau, bota Bota aqui, Luke Bota aqui Bota aqui A gente pode subir aqui, velho Podia que porta escape todo aqui Vem, pô Vem, pô Viar que tem Nois Deu nós ainda Não tô aí 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 Virei um play blade aqui na pedra O Ghost atrapalha lá comigo, cara Virei um play blade Vem, cara Deu o play blade Não tô aí pra chegar lá, não Ué, deu um encer? Lógico que não Tava logo atrás de mim Lógico que deu, meu filho Oxi Você tava atrás de mim Ai, mas ai O tanto de coisa que tinha, rapaz Tô aí Tô nós dois passando Galera, deixa o like Se inscreve Deixa a nota de 0 a 10 Nessa corrida aí Doida aí Meu Deus do céu, velho Nós estamos juntos Valeu, falou e ó Fui